Olá gente, tudo bem? Boa noite! Milton, primeiramente eu queria agradecer você pelo convite, estou muito feliz, muito lisonjeada Estava muito nervosa, muito ansiosa, mas agora estamos aqui, curtindo essa noite maravilhosa E agradecendo a todos vocês pelo clarinho, grandes amigos, filhosas, pessoas maravilhosas Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada Ingrid, tu é do carnaval, tu é destaque, tu desfila, como é tu e sapucari, intendente? Eu sou drag queen há 27 anos, eu que faço todos os meus figurinos, perucas, penteados, bordados, enfim Eu que confecciono tudo, tudo que vocês me vêem no Instagram, Ingrid de Agua Oficial, sou eu mesma que faço Desfila, eu não me escala? Não, não, só dou pinta, vou assistindo esses ensaios, eu adoro, adoro assistindo Tem uma escola de coração? Ah, várias, mas eu gosto da Viradouro, de lá de perto de onde eu moro, então é babado Tu mora em Ingrid? Moro em São Gonçalo, perto de... Fui ontem, fui ontem em São Gonçalo, no Porto da Pedra É babado, é babado Então tá, então tu é Viradouro, então vamos cantar Viradouro? Vamos cantar Viradouro pra nossa diva, Cléo Cadê Rosa Magalhães? Cadê o nosso rei, o Haroldo Costa? Meu Deus, todos a... não, dá uma pinta aqui, vai ter uma foto Vai lá, manda ser Fotógrafo T start вообще da Viradôro, André Com a Viradouro pra T Faz a oportunidade, mutilando o contador, mutilando o nosso amor Viva de passagem, louco, 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 louco Faz a oportunidade, é show, abram as cortinas e chupam a pobreza É a manhã do sol, eu vou te dar bem, que te dou a mão Vou amar, vai cantar, no seu coração Amor, é só bebida, não é emoção É só uma gesto, não é emoção Vem lá, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar Minha palavra, absolutamente principais Desculpa essa vida de volta Vou de mou Cathal Subendo o sol pra euro, deixo não te levar Vou eh gosto desse integral O meu sonho vai me comprar Subendo o sol pra euro, deixo não te levar Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado, obrigado E aí, camarote E aí 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 Pode. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Isabelita. E tu és de Vila Isabel, é? Aplaudi. 50 anos de carreira. Não é pra qualquer um, hein? Aplaudi. E olha, eu me cicatinho, porque moro aqui é um quarteirão. Eu venho andando divinamente. E Isabelita tem nada a mais. Finalmente, no cavalo da Isabelita, completou 75 anos. O Iglesias. Então, quero agradecer a cada um de carinho. Já vou por aí, tem que se tirar foto com o máximo prazer. E a você, amigo. Queria lhe convidar pra você ficar ali na tribuna de honra, nas mesas ali atrás. Ali vai ficar Rosa Magalhães, Haroldo Costa, ali já tá o Eduardo Pinto, o filho de Dona Iracema Pinto. Então, bem-vinda, tá? Aplaudi, Isabelita dos Patins. Ela é Vila. Vocês podem cantar Vila. Ela é Vila. Mora aqui do lado. Isabelita é o terror do morro dos macacos, meu amor. Parte! O Iglesias. Come on! Pesta na raia. Pesta na de bom. A somos poder de você. A Vila vai cantar. Felicidade. O amor. Pesta na raia. Pesta na de bom. A somos poder de você. Música 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 Mandaram no meu zap que a Viviane Araújo chegou. Cadê Viviane? Cadê Viviane? Cadê Viviane? Meu amor, minha diva querida, minha rainha do baile 2016. Foi? Em 2016, o primeiro baile foi na Mangueira, o segundo baile foi na Tijuca, o terceiro foi no Salgueira e a Viviane. Foi minha rainha. Minha rainha, teu filho está completando um ano, né? Joaquimzinho, né? Joaquim. Maridão, maridão, militão, militão meu amado, militão saúde para o Joaquim, que é o que a gente quer que o Joaquim seja feliz, continue sorridente. Vocês podem aplaudir esta mulher? Viviane Araújo, este casal, eliminitão, construindo uma família divinérima. Vivi, quando a gente for coroar o seu Haroldo e a Rosa, eu quero que você venha aqui para dar um close, tá? Eu te amo, amo vocês, amo vocês, obrigado. Eu também. Não é? Não é? Vamos todos, é a rainha das rainhas. Não é rainha das rainhas, é babado? Olha, manda ser, então é salgueiro agora para Viviane Araújo, tá? Rainha. O corpo dela só perde para o meu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E salveu, salveu, inseto por outra mancha E vencius, divirtiu a nossa transmissão Na árvore, nos barros ancestrais O dedo, o salvo de paz A divina das horas do morro A gente não quer se curar É da vontade de olhar E os céus, o poder de vontade de olhar E a gente não está no fogo E toda alegria! Estreia pra toda energia! Levantando pela gira! Ele é de ser o poder de fotografia. Tem um nível, mas em todo ponto. E toda alegria! Estreia pra toda energia! Vá cá! 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 E o povo vai passar, é de nada, é de nada, é de nada, é de nada. O povo vai passar, é de nada, é de nada. O povo vai passar, é de nada, é de nada, é de nada, é de nada. O povo vai passar, é de nada, é de nada, é de nada. O povo vai passar, é de nada, é de nada. O povo vai passar, é de nada, é de nada. O povo vai passar, é de nada, é de nada. O povo vai passar, é de nada, é de nada. O povo vai passar, 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 é de nada.